Salve rapaziada, Keifer aqui E Tropinha, chega arregaçando no like aí Tropinha Vamos botar a meta aí de 15 mil likes Isso ajuda demais, vocês não sabem como ajuda o like Tropinha Então já deixa o like E se você curte esse treino, todos os campeonatos aí do Free Fire É só se inscrever e ativar o sininho Porque aqui sai todos os campeonatos aí do mundo do Free Fire, beleza? Então é isso Tropinha, deixa o like, se inscreve e vamos pro vídeo Tá subindo, tá subindo Pegou o coqueiro agora, 90 nele Peguei a árvore hein mano Tá indo até o cover também Eu acho que é da esquerda hein Pires Salva o japa, salva o japa Foi direita, foi direita, foi direita Eu tava indo na esquerda naquela árvore, não era da esquerda lá Tem uma árvore da esquerda mesmo, tá subindo agora Subiu, subiu, subiu Um tiro ele, um tiro ele, deixa ele um tiro Também dá casa de baixo, também dá casa de baixo, cuidado Dá pra recuar recuando, relaxa Não tem renda de mim não, relaxa Bora recuar já Deu pra salvar ele Pires Tá, tá, tá Vem pro jeito de baixo De baixo, de baixo, de baixo, de baixo, de baixo, de baixo, mas ele não É japa, eu só não tenho que salvar ele Não, pistolei, acabou a bala, eu pistolei pra caralho em vocês Qual agora? Cuidado até embaixo, eu tomei de baixo, foi dele não Mano, é, dos outros lados lá Deixa lá embaixo, mano Caralho, 9, 9, 9, calma Mano, pior que eu não tenho gelo, cria Teu 9, 9, 9 Não tenho gelo não, Pires Se eu descer pra atirar nesses caras aí Tá atravessando ainda Deitei um Bora, bora, bora Estoura o gelo, estoura o gelo, estoura o gelo Estoura aquele gelo, Pires Bora O cara colocou milhões de gelo lá, mano Derrubbei, 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 derrubbei 80, Pires, no gelo 102 em 1 46 no outro, marcado Estoura o gelo, estoura o gelo, estoura o gelo Boa, finalizando Tá aqui o nosso, filho Tô descendo, tô descendo, não tenho o que fazer não, filho Cadê esses caras? Tá na onde? Não sei, sei que eu te julgou mais um Estou estourando o gelo, não sei qual que é o gelo que é Aí, ó Tem mais um, tem uma me kill minha na negativa Finalizei No aberto, tropa Matei, capão, de SVD, caiu Casabranca, casabranca, trocação, cria Muita pouca bala, tropa Pra jogar de Barret 41, quase deitei um Mataram lá os caras de lança, hein, mano Colocou gelo Tem menos 100 lá Casabranca, cria No gelo, ó, lá, ó 43 em 1 Deitei em 1 Aham Esse cara vai ter que sair, tá passando, tá passando Vai passar outra Casabranca, pires Dei muito tiro em 1 Tá passando 50 no outro Sai no outro lá, ó Um tiro, caiu, boa Tem mais um, tem mais um dentro do gás Tá dentro da casa Olha lá ele saindo lá, ó 37, matei, é isso, boa Seife nossa, hein, mano Seife nossa Seife nossa Só 9 munição de alta 10, 2, desce os 2, desce os 2, desce os 2 Trocação no trailer Eita O cara aqui Debaixo O cara aí embaixo É baixo, é baixo É baixo, é baixo 2, 1, foca todo mundo lá e mata ele, porra Calma, mano Toma cuidado que é baixo, tipo Negativando, né, tá no negativando Desgranada Bora, tropa, acima dele Não tem mais gelo, não tem mais gelo Decapão, tá um tiro ele, tá um tiro Vai, nego, vai, nego Matei Tira aí Ah, mano, era pra mim cair, não, meu crio Na hora que eu fui colocar gelo, não dá nada Mosquei demais, filho O cara me deu trilhões Mano, os cara vai descer tudo do trailer Tudo do trailer, hein, nego Aí, negão, aí grudou já Era pra mim cair, não, filho Olha a esquerda também, olha a esquerda também Cuidado A esquerda não matou, eu acho, mano Tá trocando, tá trocando, tá trocando Nego, visão Dá pra tu adiantar aquele drop ali, cria Você tem que se aproveitar dessa trocação aí, mano Já vi, já vi É o time da God, é o time da God Esse daí Mano, eu tô sem gelo, velho Fadei isso, se eu tiver gelo Aí, ô, nego Ele não tem renda de você E você tem renda do gelo dele Você aperta o gelo dele de longe Boa, Pires Vai dando no gelo, vai dando no gelo, cria Boa, ó, puxou drop 1 É que eu tenho até medo O que esse cara pegou nesse drop aí Que apagou, Pires Ainda Tô acabando a minha munição Relaxa Pires, tu não tá muito safe não, cria Presta atenção na safe Tá atrás de você já, tá ligado Mas aqui não tem como, não tem o que fazer não, pô Vou tomar até a chiqueira da lenha Daqui não, daqui não, daqui não Fazer, velho Daqui não, daqui não Eu tentei dar balanês ainda, velho Jogaram muito, jogaram muito, jogaram muito Tá linda É porque a negativa não era a negativa Pra pegar e esquecer, tá ligado 4, 7, 8, 9 Tá ligado, Trapinho 10, 10 Tentei um Ruim demais Tem dois comigo aqui, ó Preciso de ajuda Relaxa, Japa Deitei esse, Japa Calma, 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 calma Calma, pai, calma Aqui, 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 ó Aqui, ó Aí, ó Aí Tomou, tomou, tomou Dá uma limpadinha aqui, ó Limpa a roupa Tá ligado Porradão na cara Trilhões de capa Insano, família Insano Tá ligado, Trapinho Fala aí, Luciano O que o pai fez nessa queda aí? Tá maluco Um porradão de queixo que conta na titela do telador Tá ligado, né? Ô, Japa Japa, deu um porradão na cara de um O que rushou em você com MP5 ou P90 Dei trilhões de capa de M4, filho É isso Amassa o outro É três, é três, hein Passou outro Um só aqui, um só aqui comigo Acabou bala, calma aí Boa, zero, quatro Mais um Queixo, é um squad inteiro Ah, era outro squad É outro squad Aqui, no, Bru Você pega de cima, no, Bru Tá com granada aí Tem dois no chão aí na sua frente É outro squad Desgranada Essa call aí também foi pico Não, pô, eu só vi dois caras Tinha dois guaritos Eu não acho que era o mesmo squad Fui muito confiante Ah, mano, da onde que eu tomei, cara? Nem como, filho Outro squad A gente pensou que não Bora ficar fazendo o gelo, Pivete Não se abastei Não tô fazendo, tô fazendo Aqui você vai precisar avançar É nóis e eles O negão tá com sete Dropa aí, negão Ó, deixa ele pegar o drop, no, Bru Você taca lá Vai, velho Vai pra onde? Tá na porta Ele tá no drop Ele tá no drop Ele tá no drop Ele tá no drop da direita? Tá no da direita 60 nenhum Marcado aí, ó Ele recuou, ele recuou, negão Aí, no, Bru Aí, no, Bru Tá marcado aí, no, Bru Relaxa, não tem como Ó, 60 de novo Vai dois vezes 60 Aí Aí Voltei lá dentro Vou finalizar Bora, bora, bora já, pô Bora Agora que o Pires tá salvando Já rilei Já nada Mina, mina, mina Finalizei, finalizei Só vem, só vem, só vem Vem, inimigo Relaxa, não, relaxa Me tranquei Tô rilando, tô rilando É 4x3, trofa 4x3, trofa Tô sem arma de rush, hein Olhando direita, olhando direita Um comigo, muito tiro nele Esse cara tá um tiro, mano Deitei o daqui Minado, muito minado Macei, amacei Cuidado com a caixa de madeira Cuidado com a caixa de madeira Tô sem gelo, tô sem gelo Pera aqui, pera aqui, pera aqui Tem gelo, mano Bora Puxa, filho, esquece Tem que defender, não tem, não tem, não tem É BSS, relaxa Tá onde? É esquerda ou direita? Relaxa, só junta, só junta, só junta Pires, tava mirado de lança Lança na esquerda, lança na esquerda Boa Defendi, defendi Tem mais na esquerda, tem mais na esquerda Tem mais na esquerda Tem final assim, tropa Dei, o B, o de SVD, três capas nele Mano, vocês que tem gelo, tropa Boa, japa, jogou muito, japa Não morreu, pô Vai levantar, relaxa Precisa colocar mais gelo, não Cara, filhão, tu lança Eu não tinha mais gel, viado Se eu tivesse mais gel, dava pra defender Mano, quantas bolas de lança esse cara tem, viado Tem como eu ficar sem gelo, não Você não tinha gelo, não, ô, nego Tinha, mas, mano, você é louco, velho Eu tinha acabado de levantar, pô Eu tinha acabado de levantar Falei, mano Falei, porra, não tem gelo, não Eu nem eu peguei e falou Porque a carro tava tão congestionada Eu não falei nada, eu não falei nada, não Mas tem que falar, Luciano Eu não tô chorando, não Tem que falar se os caras tem gelo, tá Vem que os caras tá de lança Não vai defender, tá ligado O Pires defendeu, pai Então O negócio é Você estava com a sal congestionada Ninguém entendia nada É isso que eu tô falando pra vocês Já deu ruim? Só fica de boa Por quê? Porque o Jaro IV ainda tava vivo, tá ligado? Os três caiu Segura a onda Eu sei que é difícil, tá ligado? Mas isso muda todo o contexto do jogo, mano O sangue frio, tá ligado? Você principalmente, meu bruxo Você é sangue frio pra caralho Então, tipo assim Tem certas horas que a gente é só ficar quieto, mano Viu que já deu ruim? Não precisa mais falar Fala quando acabar a partida O 0-4 tem sido a tropa Pelo amor de Deus Porque nem eu sei quem tava falando ali Era tanta gente falando Que congestionou, tá ligado? A gente não sabia mais o que tava acontecendo Então pra mim que tô de fora Eu não sabia nem quem que tava falando ali, tá ligado? Tava uma cal totalmente suja Então vamos limpar a cal Vamos ser macaco velho Vamos ter o quê? Vamos segurar a onda Acabou a partida? A gente conversa Fala quem errou o gelo Quem fez isso, quem fez aquilo Mas na hora do jogo O 0-4 ainda tava vivo Então, porra Deixa ele pensar no que ele vai fazer, tá ligado? Porque isso atrapalha demais Ele que tava vivo Cês entenderam o que eu tô falando? Já é isso mesmo A única coisa que eu falei Foi de gelo 0-4 defendeu O Pires defendeu Quem faltou defender Era o nego só, tá ligado? Tá com 10 Tá com 20 de vida Pai Isso aí não interfere em nada Em defender lança É só questão de reflexo, tá ligado? Eu tinha acabado Tudo bem, pai Levantou Coloca gelo, tá ligado? É o que eu falo Eu tava num posicionamento Que eu consegui atirar nos caras Na casa de madeira da esquerda E olhar pro celeiro ao mesmo tempo O Pires defendeu um lança Que eu citei o lança pra ele Eu falei Pires, tá vindo lança Põe gelo, tá ligado? Tipo, jogou muito, tá ligado? Ele colocou Então, mas eu também tava com a visão Então, tipo assim O que eu tô falando Mas não É só questão de reflexo, tá ligado? Porque assim Pô, Bruno Não vou conseguir defender o lança Pega o gelo Aí pum Solta o gelo Que aí a responsabilidade Que é pra cima de mim, tá ligado? Mas é só isso Jogamos muito Vocês viram que nós fizemos Uma rotação maneira Pegamos a paçoca Não tinha pra onde ir ali não, filho Se nós desse celeiro de bocão Nós ia tomar muito tiro O 0-4, tá ligado? Tô direita Um aí, Pires Tá dentro da sua casa Dentro da sua casa Um x1 aí Amassa Amassa, amassa Um x1 aí Ele tá de cima pra baixo, eu queria Já foi Se quiser eu vou tacar o tu de lagar Ah, tá fiz a direita Não, pai Ai, molhou Calma pro cara, esquece Vai de bocão, nego Não tem um na di... É um neguinho Pires, tá recuando o outro aí Tá recuando o outro aí Finaliza Finaliza mesmo Que tá subindo mais Ah, não deu Tô salvando Ficou virado na árvore E foi, japa Foi eu tomei do prestígio Pegou o pixel roubado Tá voando, procurando Tá ligado? Tá bom Tá bom Tá bom Quer dizer que os caras... Então quer dizer que os caras... Eu também No chapéuzinho Então, bora nesses caras aqui Caiu na casa Caiu no... Segunda andar ele Segunda andar Segunda andar Segunda andar, troca Ele recuou pra ir Tomei o SS Bora, bora, bora Engolir aqui Bora engolir aqui Tome arma, toma arma Tome arma, toma um tiro Não, Bruno O cara tá me ruxando Tome tiro, não, Bruno Tome tiro Aí, ó Falei porra O cara me ruxou, velho Deu muito tiro nele Tinha que fazer, velho Na ponteira Tá ligado pro pai É meio do ruido Tinha que fazer, filho Tomei